Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E essa é a nossa segunda aula, onde eu vou ensinar vocês a matizar e fazer alguns exercícios com vocês. Eu uso essa bandejinha como de Sinala 1, é uma bandejinha de usupor, sabe? Caso bandejinha que vem frios, eu uso uma e uso um Perflex, aqueles paninhos de limpeza, molho ele bastante, borrifo bem e uso papel de seda, papel de notinha de supermercado, esse papelzinho é um papelzinho que vem no absorvente. Então, esse papelzinho assim, lisinho, eu vou usando, tá? E o papel manteiga, tá gente? Que ele não é caro, ele é baratinho. Mas se você tem outras coisas que não precisa comprar, melhor ainda. Aí, o que a gente vai fazer? A matização, ela é muito importante, então, eu quero que vocês foquem bastante na matização, vocês fiquem aí matizando o pincel e fazendo exercício, porque eu tenho certeza que quando vocês forem pra terceira aula das florzinhas, você vai tá craque. Você vai pegar um pouquinho da tinta de um ladinho do pincel, a outra tinta, que a maioria das vezes é branca, no outro lado, e você vai fazer assim a matização do seu pincel. Com a mão levinha, o máximo que você conseguir, dos dois lados, você vai passando o pincel. Passou de um lado, vira, passa do outro. Tá vendo? Vira, passa de novo. Até você conseguir uma terceira cor no seu pincel. Aí, a gente vai pegar uma cartelinha de leite, sem base, gente, sem base pra economizar, não gastar com base. Deixa pra gente arrumar nossa cartelinha quando a gente for fazer o desenho pra usar já. E você vai fazer esse exercício. Marca um pauzinho, dois pauzinhos e sobe. Faz bastante desse jeito aqui. Lembrando que você tem que ir fazendo e matizando o seu pincel. A matização não é, ah, eu matizei agora, eu vou fazer um monte de pétala. Não é, gente, ela tem que ficar, um pincel tem que ficar macio, a tinta tem que ficar certinho, sempre matizando o seu pincel, tá bom? Se o seu pincel tiver carregado, muita tinta, limpa o pincel, tá bom? Começa de novo. A parte branca, quando a gente faz flor, a maioria das vezes, a parte branca fica pra fora do pincel, tá, ó, pra cima. Então, desse jeito, esse é meio, meia luinha. É muito importante que a maioria dos desenhos que a gente faz é com esse movimento, as flores, as rosas. É esse movimentinho, ele é muito importante você fazer ele. Lembrando que a primeira aula dos materiais, tá, eu explico pra vocês sobre os pincéis, sobre os materiais que precisa. Esse é um outro movimento também, onde esse movimento a gente fecha a rosa. E, ah, Daniele, parece fácil, não sei o que lá, esses movimentos é fácil, você consegue fazer. Com certeza você consegue fazer, tá, não se deixe iludir achando que é tão fácil assim. Se você conseguiu, ok, beleza, ótimo. Continue fazendo pra sua mão ficar melhor ainda. Agora a gente vai fechar essa rosinha, ó, com esses dois movimentos. Olha que linda que já fica. Muito bonita já fica. Agora a gente vai fazer do mesmo jeitinho, essas pétalas. Lembrando que esse aqui é o exercício, tá, gente? Pra vocês fazerem o exercício, pra depois a gente ir pra flor mesmo na terceira aula. Ó, tá vendo? A pétala já ficou aberta, já. Então você faz a marcaçãozinha, tipo um Vzinho. Vai fechando, virando. Vai ajeitando. Se não deu conta, não tem problema, vai treinando. Faça uma cartelinha imensa, vai fazendo. Tenho certeza que você vai conseguir. Faz grande, faz pequena, faz fechado, faz mais aberto. Pra você conhecer os seus movimentos. Sempre matizando o pincel, tá? Não esquece de treinar bastante a matização. Agora, eu não troquei a tinta, mas a gente tá fazendo flor. Carcou o pincel, puxou. Marcou, puxou pra cima. Tá vendo, ó. Marcou, pincel, puxou pra cima. Agora, eu tô fazendo do outro lado. É importante que a gente treine dos dois lados. Porque tem um lado que é mais difícil. Puxa. Marcou, puxou pra cima. Puxou pra cima. Essa folhinha não é difícil de fazer. Ela é fácil, tá? Ai, Daniela, não tô entendendo nada. Calma que a gente vai... Vai dar pra entender. Pega o pincel filete. E a gente vai treinar ele também. Pra gente fazer o nosso contorno. E é muito importante o contorno. Pegou na pontinha do palito. Do pincel. Vai fazendo os traços. Vai riscando a cartelinha. Desse jeitinho que eu tô fazendo mesmo. Pra você conhecer o seu traço. Conhecer se ele é fininho, se ele é mais grosso. Conhecer o pincel. Vai fazendo vários tracinhos. Fazendo vírgulas. Ó. Tipo se fosse uma virgulinha. Um anzolzinho, né? Pra cima. Exatamente isso, gente. Tá vendo? Depois vocês vão entender por que que eu tô fazendo isso. Agora a gente, ó. Vamos fechar uma florzinha. Uma folha. Pra você ver como que fica interessante isso. Se você... Parece só um pinguinho, né? A gente vai... A gente vai fechar ela. Você vai ver a diferença. É por isso que o contorno é tão importante. Quando ela está na flor ainda, fica melhor ainda. Faça muito esses exercícios, que eu tenho certeza se você se dedicar, você vai conseguir, tá? Na próxima aula, lembrando, na próxima aula, a gente vai fazer florzinhas. Eu vou mostrar pra vocês agora, no final, as florzinhas que a gente vai fazer, tá bom? E é isso, gente. Vamos treinar bastante, tá? Deixa eu mostrar pra vocês agora o pincel, o filete. A gente sempre tem que adaptar ele, tá? Se você tá achando ele grosso, não tá saindo fininho, então a gente vai adaptar ele. É... Eu vou mostrar pra vocês agora. Tá vendo? A maioria vem assim, grossinho. E a gente tem que ir cortando ele, pra ele ficar bem fininho, do jeitinho que a gente quer, do jeitinho que a gente gosta. Pros traços ficarem bem fininhos. Então, se você tá com o seu filetinho, vai cortando ele. Pega um alicatinho de unha que você não usa mais, pra ele ficar bem fininho. Sempre molhando a pontinha dele, pra poder ele ficar hidratado, tá bom? É muito importante. Menina, já se inscreva aqui no canal, tá bom? E ativa o sininho de notificação. Na próxima aula, a gente vai fazer essas florzinhas aqui. Te espero na terceira aula. Um beijão. Bye, bye. Até lá.